Música Então, Marinha, é nóis aí novamente, ói, botando pressão aí na telebrasinha em busca de mais um carrego, um descarrego, e trazendo aí a cristalzinha pra conhecer o negócio de Belém do Pará Eu sei como é que é, é nóis, o pichu aí juntamente a cristal, é nóis, trouxe a cristal pra ver o exterior, oi vendo É nóis, eu te vou falar que passou no Goiás, você ainda está no exterior, né Oi, então, cristal e ovo e a roda da pila Tá bom, cara, o meu nome é de São Pichu, vamos aí, fazer mais um CD, mandou umas papas de alta A câmera do João e Vinte, que tá fácil, ligando a minha mão E a voz, é nóis, a gente tá ali, fez uma fila qualificada Eu fui parar no hospital, o médico perguntou o que tá acontecendo, eu só falei pra ele que eu queria dormir, vai vendo E aí, pichu, olha, o pichu, olha, o que eu vou ouvir Essa ali é a verdadeira original, aqui, se comenta assim Oi, tem pera aí, então, pichu, vamos ver Vamos fazer um pichu aí pra ficar na hora, hein, galera que é presente aqui da morte, hein, pichu, vai vendo Barulho de rosa ali, ó, aqui, satisfação ali, reserva mesmo novamente Tá vindo por aqui, é pra entrar essas moedas de CD dentro aí, tá bom, ó, hein Fica com o dela, tá aqui dentro, aquela posição Tome, pão Vamos, pichu, vamos juntos Tome, pichu, vamos juntos Tome, pichu, vamos juntos Tome, pichu, vamos juntos Tchau. 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 Tchau.